Fala curioso e curiosa! Tá começando mais um vídeo do nosso canal Teorias e Curiosidades Então já larga aquele like maroto Isso, não deixa de deixar algum comentário aí pra gente Sobre o que você tá achando dos nossos vídeos É isso aí, é isso aí Comentar até alguma opinião pro próximo vídeo Tá bom? Acionar o sininho e é isso aí Bom, hoje nós iremos ver alguns vídeos bem macabros De aparições De espectros fantásticos Fantasmas Chama do que você quiser Enfim, então se você tem um pouquinho de medo Assista o vídeo Eu já tô até um pouco apreensiva Se você não tem medo, também assista o vídeo Enfim Então, solta a vinheta e Bora pro vídeo! Bom, esse primeiro vídeo aqui é um acidente que acontece E algo muito estranho acontece Acontece, sai do meio do acidente Sai uma sombra cambaleando ali pelos cantos da calçada E o... E assim... O cara que tá parado, que acabou de ver o acidente Não esboça nenhum movimento de que esteja vendo essa sombra, né? É, se você quiser dar um pouco de zoom aqui Você consegue perceber realmente que tem uma coisa estranha que saiu dali É... Bem esquisito mesmo É... Eu tô até com medo Os outros são mais leves, né? No outro próximo vídeo É, esse acidente é muito estranho, né? Eu queria saber se tinha alguém dentro do carro e a pessoa faleceu Foi bem feio a pancada, foi horrível Fico imaginando o cara que tava vendo esse vídeo depois E ver esse negócio esquisito saindo, né? Então tem gente que vai falar que é fake Que é... E pode ser também, né? Pode ser também, mas não parece não, né? No princípio não parece não Parece ser bem... Bem real, né? É... O próximo vídeo É de um cara que ele tá andando E tem uma coisa atrás Andando junto com ele, atrás dele Tem uma sombra atrás dele Uma sombra Aí ele, ó, presta atenção Ele vai olhar pra trás Como se ele percebesse que... Como se ele percebesse que tava sendo seguido Isso E depois aparece Sabe aquela sensação quando você tá parado assim? Aí do nada você... Parece que tem alguém te olhando Você olha e... Tem alguém te olhando Só que ele olhou e não viu nada Só que ele não viu nada Porque desapareceu E quando ele virou pra frente Continuou andando A sombra voltou a segui-lo É muito siseiro Bom, eu não tenho problema Nem ver esse tipo de coisa, sabe? Eu não tenho... Ah, eu também não A não ser quando é um troço bem esquisito Igual esse vídeo Esse outro vídeo Parece um hospital? Parece um hospital, né? Parece ser uma... Alguém deitado ali na cama E parece que ele morreu Ou alguma coisa assim E saiu o espírito dele Fica bem evidente mesmo Que alguma coisa levantou ali E... Parece que foi do céu Você viu subindo? Não, você viu subindo? Eu vi como se ele estivesse saindo pela porta Mas eu acho que ele não tem problema com porta, né? É, não é o caso Eu acho que ele não precisaria de porta ali, não Mas... Mas é bem estranho É porque acabou de sair do corpo O corpo tá acostumado a sair pela porta, né? Eu fui lá e passou pela porta Porta... Né? Estranho, é estranho Até acostumar com a nova forma Esse é bem evidente mesmo, né? Então, assim... Pode ser fake? Pode ser fake Ou pode não ser Mas eu te garanto Mas tem muitos relatos de quase morte, né? Que a pessoa fala De estar num leito de hospital E vendo o corpo dela deitado lá na cama E ela em pé do lado Tem muitos relatos de quase morte Não, isso é verdade Tem alguns relatos bem estranhos Porém, ali... Relatos até que a pessoa consegue descrever Exatamente o que o médico fez É Mas eu fico pensando assim É igual A gente viu esse vídeo agora, né? O que que levou um cara A ir lá na câmera de vigilância E ver um vídeo Tipo, eu quero ver o que que aconteceu Normalmente você só faz isso Quando houver algum tipo de acidente Ou um assalto Ou alguma coisa A pessoa não tem um motivo pra olhar a câmera Por que que ela foi olhar na câmera Logo e viu isso? Ou pode ser um segurança que estava ativo ali naquela hora Observando o que estava acontecendo nos leitos Eu não trabalharia mais ali Não vou ser honesto É, eu ia pedir demissão Na segurança Eu não... Eu acho que eu ia até abandonar o posto Se eu tivesse visto isso na hora exata ali, entendeu? É verdade Esse outro vídeo É de um espectro, né? Aparentemente parece que... Parece até morte Tem aquela visão estranha de morte, sabe? Aquele carinha com capuz preto E esse cara sofre um acidente Aparentemente no vídeo ele está correndo bastante É, parece que estava em alta velocidade Em alta velocidade E aí surge esse espectro, sabe? Na lateral E... Não sei se ele chegou a ver isso Né? Esse espectro Nossa É, mas é assim Quando ele... Quando o espectro aparece A imagem mostra como se ele já tivesse perdido o controle do carro Ele já está indo para outra pista E aí o carro capota, cai na ridanceira E capota de uma forma muito violenta E aí? Acabou Violenta mesmo É... Bem pesado o vídeo É... Poderia ser também algum andarilho ali, né? Você vê que está no acostamento, né? Na verdade, sim Está até um pouco abaixo no barranco, assim Não está parecendo muito um andarilho Um andarilho ali de capuz A gente costuma ver por aí, não, mas... Né? É verdade Mas dá um... Um pouco de frisson, né? É... Estranho E esse próximo vídeo É bem esquisito mesmo Mas isso aqui eu até entendo É um cenário de guerra, né? É um cenário de guerra Eu até entendo o cara ver o vídeo depois, né? Porque isso aqui é um vídeo sendo gravado de uma forma normal O pessoal parece estar... Comemorando, né? Alguma coisa Exatamente Não sei nem se há como comemorar alguma coisa numa guerra Mas parece que está comemorando alguma coisa E aí, lá no fundo, ó Passa... A Dona Morte O espectro, né? O espectro Da minha Dona Morte passando ali Novamente, passando E... Estava passando de boa ali, né? Parece que... Está indo ver alguma coisa Não sei Recolher alguma coisa Recolher alguma coisa Não sei É bem esquisito isso Esse aqui ficou bem famoso Porque tinha mais pessoas que tiraram fotos e tal Mais pessoas conseguiram visualizar Porque estava levitando Estava flutuando ali, levitando Parece mesmo, né? Pelo vídeo, parece Esse... Esse eu particularmente já acho que pode ser um meio fake Está muito evidente, né? É Está muito evidente Muito evidente Não sei se a morte ia ficar por aí dando sopa para ser filmada, né? Para ser filmada, né? Uma coisa, poxa... Uma coisa que você vê lá meio assim, meio transparente Ali está bem evidente mesmo E esse aqui é um brabo demais Esse eu acho que foi o que mais me assustou Esse tem... Tem um cara, né? Um soldado Parece um soldado, né? Um soldado Segurança, alguma coisa assim Falou no telefone E aí vem um outro rapaz Que também parece, né? Está trabalhando junto com ele E ele é puxado Ele é puxado De uma forma muito... Agressiva Ai Sustou Deu um sustinho Puxou ele Mas o mais engraçado é que tipo Você vê como se ele estivesse sendo puxado Mas você não vê nada agarrar na perna dele Você não vê tipo Ah, eu agarrei no braço do Francinei Você consegue ver um outro ser agarrar nele e puxar E aí o cara sai O cara estava com ele, né? Trabalhando com ele Sai Ligando para alguém Aí parece que ele vê alguma coisa Indo na direção dele E ele sai correndo E um troço é lançado Que parece ser o corpo do outro Que foi arrastado antes, né? Muito esquisito Muito esquisito Demais Demais Olha como é que é lançado De uma forma muito fácil Parece aqueles filmes de suspense E aí sai o... Está dando a morte aí de novo Né? Alguma coisa ali Botando o capuz Né? E sai andando normalmente Como se nada tivesse acontecido É... A calma do ser O que seria isso? O que você acha? O que poderia ser? Uma pessoa não é Porque diante da situação Que acabou de acontecer ali Você sair andando calmamente É... É estranho, né? O pior de tudo é o seguinte É... Tem que ser muito bom Para poder fazer uma edição dessa Você vê o cara sendo arrastado Para dentro da água E você não vê Ninguém arrastando o cara Eu... Eu queria que tivesse um... Alguém acompanhando isso Sabe? Para poder fazer uma entrevista Com essas pessoas Para a gente saber Mais alguma coisa Porque são vídeos que... Que deixam a gente intrigado Sabe? Muito intrigado Isso é verdade Assim, não é? Esse... O último É um corredor aqui E aparece algumas sombras Andando, caminhando Um corredor de uma casa Porque tem um... Parece o que? Parece um aspirador de pó Que está aí no chão? Parece Essas duas paredes Começam a gente equado Eu cheguei a arrepiar agora Aí você vê Na sua lateral esquerda E na direita A sombra ainda Ah, passa dois vultos, né? Isso Aí depois reaparece Mais à frente, né? No corredor lateral da direita E é bem... É meio sinistro também Porque... Tem que prestar bastante atenção Nesse aqui Eu... Eu... Eu sou tipo pessoa que... Eu não sou muito fã De botar a câmera em casa, não Dentro de casa Porque vai que a gente encontra As coisas que a gente não quer ver É, aí vai ter que vender a casa Eu me mudo na hora Me mudo na hora Apesar de... Tem gente que vê algumas coisas realmente Tem gente que já nasce com essa coisa de... Ver espíritos Ver coisas estranhas E acaba lidando com isso na vida toda De uma forma bem tranquila, né? É Tem gente que lida muito bem com isso Tem gente que tem mais dificuldade Eu particularmente Eu moro em uma casa Botar essa câmera E se eu fiz um negócio desse Eu me mudaria E aí eu botar essa câmera de novo E vi de novo Eu ia mudar de novo E aí eu ia ficar preocupado Aí teve um colega nosso Que fez uma piadazinha uma vez, né? É, verdade A gente tava na beira de uma fogueira E aí um colega nosso Fez uma piadazinha nada a ver E aí começou a acontecer Um negócio meio esquisito Correu todo mundo pra dentro de casa E esperou o dia amanhecer Na verdade foi só isso não, né? É, não Teve uma mãozinha que ficou marcada Uma mãozinha de carvão aí No meu ombro aqui Foi bem esquisito, né? Depois ele até chorou Chorou de medo, né? Fez a piadinha Chorou Até chorou de medo Mas Assim Não sei se existe Não sei se não existe Mas eu não vou ficar fazendo piada Provocando pra saber Não mesmo Ainda mais no lugar que a gente estava, né? Não, a fazenda Tem um histórico aí Do tempo dos escravos e tudo mais E a piada que o gênio fez Foi exatamente relacionada a escravos, né? É, chamam os escravos pra servir Bem idiota mesmo Mas enfim Um abraço, tá? Você deve estar vendo o vídeo É, tá vendo o vídeo aí Essa pra você mesmo Pra você lembrar Pensar duas vezes E respeitar a história, amigo É Mas enfim Comenta aí se você acredita Se você não acredita Se você já viu alguma coisa ou não Já teve alguma experiência Eu já tive algumas experiências Eu prefiro não comentar Tá Bom Essa experiência você teve junto com o moço É Na fazenda também, né? No caso eu estava junto Com o galerão Com o galerão Enfim Mas aí você comenta O que você acha Você acha que Qual que é fake Qual que não é Qual que deixou você mais apreensivo Assim, com medo Né? E é isso aí Não esquece de Dar joinha É, se inscreve no canal Deixa aquele like Ativa o sininho Pra toda vez que a gente Lançar um vídeo novo Você receber a notificação aí É isso aí Então É isso aí galera Valeu e Fui Tchau